Inscreva-se na TV Palmeiras. Jogadores dedicados a atacar e defender. Luiz Pereira, o maior zagueiro artilheiro da história, é representado por Gustavo Gomes. E não só por ele. Murilo também é especialista em gols. Defesa que ninguém passa, mas que também fura qualquer bloqueio adversário. Dudu, o de 73, começou a carreira como meia. Virou volante, assim como Zé Rafael. Isso sem contar que o Dudu, o Dudu atual, carrega o mesmo nome e amor pelo Palmeiras. Ele tem 12 títulos oficiais pelo Verdão. Mesmo número do divino Ademir da Guia. Faz 50 anos, mas tudo permanece igual. As vitórias contra o Corinthians na primeira fase, por 2 a 1. A virada heróica diante do Internacional naquela época. Agora ela foi ainda maior. 4 a 3, em cima do então líder Botafogo. Quando essa camisa entra em campo, a conversa muda. Mas muda para o adversário. Para nós, ela termina igual, cantando e vibrando o título brasileiro. Só quem é avante tem produtos exclusivos e frete grátis na Palmeiras Store. Vem pra fã. Aqui, o foco é você. Vem pra cá. Legenda Adriana Zanotto